Silvio, em 15 segundos, diz-me um lugar, uma comida, uma música que te tenha marcado a vida. Tempo. Um lugar, lubango, uma comida, cabidella, uma música papá, de Antias Damásio. Foi dentro do tempo. Estou salvo. Próxima pergunta. Estás num banquete, que cinco pratos, ou quitutes, tentavas guardar no bolso para levar para casa? Tempo. Ginguba, mandioca, pé de moleque. Faltam dois. Que mais, que mais, que mais? Mais quitutes, mais quitutes. Está quase a acabar o tempo. Ginguba, que mais? Para a cuca. Acabou o tempo. Mas ainda recebi, ainda recebi. Bom, vamos então avançar. Silvio, em 15 segundos, diz-me 10 objetos indispensáveis no teu cotidiano. Tempo. Gravata, relógio, uma pulseira, óculos. Faltam seis. E o pente. Faltam cinco. Pente. Meias. Quatro. Uma esfera gráfica. Eu acho que me enganei no botão. Desculpa, Silvio. Eu estou apanhando este calmo, pessoal. Eu continuo apanhando este calmo. Ai, ai. Já parou. Vamos então aventar a dificuldade. 10 segundos apenas agora. É a segunda ronda do Alta Tensão. Vamos a isto. Em 10 segundos, as três atrizes angolanas mais bonitas. Tempo. Micaela Reis, Erika Chissapa, Tânia Buriti. Dentro do Tempo. Ah! Ok. Em 10 segundos, diz-me a tua definição de mulher ideal. Tempo. Uma mulher que tem a capacidade de ser juíza, mãe, mulher e amiga. Muito bem. Foi dentro do Tempo. Vamos dificultar isto, mas ainda na segunda ronda. Diz-me o nome de 5 artistas que não conseguirias trabalhar nem com um cachê milionário. Tempo. É difícil. Eu gosto de pessoas. Então não consigo. Vou ter que apanhar o chico. Porque não tem assim muitas pessoas com quem não gostava de trabalhar. Infelizmente, porque eu gosto de pessoas. Então não tem ninguém com quem não gostava de trabalhar. Olha aí! Não, essa foi muito difícil. Acho que foi difícil, mas isto vai ficar ainda pior. Vamos aumentar a dificuldade. Tens apenas 5 segundos para responder. E as perguntas são do mais terrível que existe. Silvio, em 5 segundos, qual o trabalho que te arrependes de ter feito? Tempo. Ah, nenhum. Não tenho problema. Certeza? Sim. Ah, tens de dizer um. Sempre fiz algum trabalho que eu... Eu gostei! Ah! Eu gosto de todos os trabalhos que eu fiz. Última pergunta. Já te entusiasmaste demais numa cena romântica? Tempo. Ah, não. Nunca me entusiasmei porque... Certeza? Sim. Em regra... Pena. Em regra... Ah! Em regra, eu gosto... Olha, eu trabalho naquilo de forma tão profissional que eu... Por exemplo, vou dar um exemplo, David. O filme Ginga, Rainha de Angola. Sim, sim, sim. Eu fiz com a Liliana Pereira e eu, sinceramente, sem brincadeiras, eu não me lembrava que a Liliana estava do peito para fora. Eu só me lembro... Tu desligaste. Já, vi um filme. Quando vi um filme, disse... Oh! É um rapaz, sério. Passou o desafio, está superado? Eu acho que sim. Alta atenção! Assim está a tua caneca, Silvio. Obrigado. Foi mais do que superado e obrigado por teres melhor conversas. Obrigado, meu irmão. Sejam bem-vindos. Obrigado, meu irmão. Vemos no Brasil. Vemos no Brasil. Até já. Foi este o nosso alto atenção. Uh!